Superdotação é o tema do Em Tese dessa semana. Como será que é ter um pequeno gênio dentro de casa? Motivo de orgulho ou de insegurança? Como diagnosticar um filho superdotado? Quem responde a essas perguntas pra gente são psicólogas chamadas especialmente pra participar do Em Tese. Então não perca, o nosso programa é na quarta-feira, 9 horas da noite, com horários alternativos ao longo da nossa programação. Eu espero você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto